Tão evoluindo a nova geração Os menor raleto do de robozão Sol, vaco, no vento, eu vou de foguetão Os quebrada na vetrão Pra cima e pra baixo, no cano os canhão Primeira filmando os preto em ascensão Os menor raleto agora tão patrão Os fizeram investimento e compraram mação Outros tão de foguetão Pra cima e pra baixo, no canto Surta, tchuca, fica querendo garupa Sem querer, querendo, chamei atenção Olho avermelhado do canque na cuca Pra molhar as palavras e o corte no uísque do bom Minha vitória não mudou, minha conduta Atrasa lá, o melhor, acarta a visão O canela seca deixa o Zeca a visão dupla Se vir rongado pode pagar resumão Um brinde ao gueto Roncando os torpedão Pois há pouco tempo dormi no relento Mas hoje girou mundão, girou mundão Um brinde aos pretos Uma ascensão Não tive perço, mereço respeito A história de vida que é inspiração Cobertor não molha mais por conta das goteiras Tá chovendo grana, eu contando na cobertura Deixei o punzão de lado, eu vou de ferrada e vermelha E pra minha coroa merecida estrutura Eu disse que chegaria o dia Profecia, falei quem zombou de mim ia se arrepender Quantos feitos me negaram, quanta ironia Porém, na mesma moeda eu não vou devolver Eu caí na arena, fudi o sistema Se o cheque é presidente, a mãe falta é voar Vai sexo e menos problema Esse é meu dilema Bem-vinda, bebê, minha casa é sua casa Você vai deixando NK pros maluqueiros brutais É tudo nosso, nada deles que começa a pedição Fala, faz, pode soltar, luro, ler, 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 ler Elas tão falando que amam tubarão Um brinde ao gueto Roncando os torpedão Pois há pouco tempo dormi no relento Mas hoje girou mundão, girou mundão Um brinde aos pretos Uma ascensão Não tive berço, mereço respeito A história de vida que é inspiração Tão me evoluindo a nova geração Tão me evoluindo a nova geração Tão me evoluindo a nova geração Obrigado.